O próximo vídeo vai ser eu entrevistando os meninos lá da escola que eu treino, tranquilo, vai ser o próximo vídeo do canal. Esse vídeo aqui, uma menina, o nome dela provavelmente vai ter na inscrição, vai ter na inscrição. E eu vou tá... se, ó, não sei, eu vou falar com ela ainda, mas se vocês quiserem que ela edite, deixa nos comentários, tipo, se chegar a 10 likes, eu faço ela editar todos os meus vídeos. Vamos lá, galera, vamos fazer, porque eu tô com preguiça a editar, mas a gente só vai lá, galera, vamos fazer ela editar o meu vídeo, galera, vamos lá, galera. Ocha, a câmera seita, tá bucada. E daí a gente pode fazer ela editar todos os meus vídeos, que daí eu vou fazer vídeo uma hora e meia, ela que vai editar tudo, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vamos fazer um vídeo aqui de hoje, que é pra falar uma coisa aqui séria pra vocês. E dessa vez aqui é o Pedro Responde, tranquilo? Pedro Responde, hashtag... 4. Pedro Responde, hashtag 4. Então, vou tirar uma coisa aqui. Primeira pergunta... Peraí, peraí que eu vou ter que arrumar isso aqui, calma aí. Primeira pergunta é do Roger Spencer. Qual os jogos de videogame que você tem? E qual videogame você tem? Eu tenho o PS3, tranquilo, eu tenho o FIFA 17 e o FIFA 14. Eu não tenho mais nenhum jogo, eu pretendo trocar esse FIFA 14 aqui com um jogo mais. Um WWE, o Antigone Antigone. Eu gostei do WWE Antigone, tá ligado? A outra pergunta... Porra, tá espalhado aqui essa pergunta. A outra pergunta aqui é da Lauren Rodrigues e ela perguntou qual é a camiseta que eu mais gosto. A camiseta que eu mais gosto é essa daqui que eu tô usando, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ligeirinho. Olha isso. Eu acho ela muito massa. Calma aí que a cadeira tá socada aqui com os pés. Vou mostrar pra vocês. Ó, é essa daqui. Ela é até aqui, meu Deus. Tranquilo? Tranquilo? E eu acho ela muito massa. E porra, na hora que eu decido gravar, os filha da puta, nos cuscos, ficou acano, mano. Acano. Que porra é essa? Fica acano, tá ligado? Porque tem que ser, tá ligado? Porque quando eu começo a gravar, eles começam a falar. É normal. É normal. É via telepatia. É isso que é. Eu vou fazer agora a terceira pergunta. E essa, tipo... Vai ser mais duas. Vai ser mais duas. Essa terceira e mais uma. Porque daí eu vou fazendo, tipo assim, ó. Até, tipo... Aí o hashtag Pedro Responde Hashtag 5. Eu vou responder cinco perguntas. Então, Pedro Responde Hashtag 3. O Hashtag 6. Eu vou responder seis perguntas. E pra mim fazer o Pedro Hashtag 5 aí. Eu vou ter que... Vai ter que... Mano. Vai ter que ter 15 likes nesse vídeo, mano. 15 likes. 15 likes que eu faço o Pedro Responde Hashtag 5. Errar aqui. Uma pergunta aqui é do Lucas Silva. Porra do caralho. Essa janela aqui. Puta aqui, pera. Tá, eu vou continuar o vídeo. Última pergunta que é do Lucas Silva Ele perguntou Porra do caralho Que porra é essa? Calme Perguntou aqui se eu prefiro sorvete ou açaí Tranquilo, sorvete ou açaí Qual é o seu maior sonho na vida? Bom, vamos responder tudo detalhadamente Eu prefiro muito mais o sorvete do que o açaí Porque eu nunca provei o açaí Tranquilo, açaí é uma bosta Desculpa aí, quem é do Ceará É uma meia desculpa mesmo E é uma bosta, eu achei Eu já provei Não, calma, eu tô trancando toda a história Não provei o açaí ainda Nunca provei assim Mas pela cara é uma bosta, tranquilo Eu prefiro sorvete, tá ligado? Não tem dúvidas que eu prefiro sorvete, tranquilo O sonho na vida aí é... Como é que eu posso te dizer? Eu tenho três sonhos na vida Que é completar um milhão aqui no canal Hoje, né galera, nosso ano especial Deu um milhão de inscritos Top, né? Vamos fazer então, né galera Vamos fazer esse sonho se realizar Se inscreve embaixo, deixa o like E vamos lá Rumo um milhão Segundo sonho aí É que eu tenho de usar a boina do quartel, mano E ver o meu avô Que ele tem todos os meus filhos Eles são do quartel, tranquilo É fazer o meu avô assistir Eu de boina, mano Eu queria ele me entregando a boina Só que vai ser um pouquinho difícil Mas se Deus quiser Vai acontecer Ele tá com 86 anos 86, 87 E faltar 8 anos ainda Pra mim ir pro quartel, tranquilo E eu acho que vai demorar mais um ano e meio Seis meses Pra mim conseguir a boina, tranquilo E... É Mas se Deus quiser Vai dar certo Vai dar tudo certo Eu vou conseguir Levar essa boininha Pra casa E colocar na frente dele assim Ele me entregar E colocar na minha cabeça Tranquilo? Então, agora bora pro terceiro sonho Mas o meu terceiro sonho É conhecer o Neymar, mano Sempre o meu fã do futebol Foi o Neymar e o Ronaldinho, velho Mas o Neymar tá jogando Uma... Colega Colega Tá jogando um futebol de primeira linha Eu já vi que ele estreou Lá no campeonato brasileiro Fez uma bucha Fez gol E humilhou o menino Ney Tá demais Então, aí É Obrigado, Lucas Silva Obrigado Os outros dois que perguntaram Tranquilo? Até essa menina aqui Tranquilo? E é nóis E eu vi lá Um aplicativo que eu tenho Chamado Estúdio Que... É... O que eu ia falar pra vocês? Que, tipo Mano, eu vi que tem gente de Portugal E da Arábia Saudita Me assistindo, mano Que porra é essa? Que que viram o meu canal? Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês Mostrar Não a mostrar Eu vou mostrar pra vocês Tranquilo? Mas não vai ser nesse vídeo Vai ser no vídeo Que vem Que vem Entendeu? Eu vou mostrar os aplicativos Que eu tenho no meu celular E eu já mostro O do Estúdio Tranquilo? E é isso, galera E tipo Mano, tem tipo É... E tem gente Isso mesmo Tem gente da Índia, mano Tem gente de Portugal Salve pra galera de Portugal Que estão me assistindo aí Brigadão mesmo Tem gente de Portugal Da Argentina Não, tem gente de Portugal Da Índia E da Arábia Saudita, mano E da Argentina Também tem E do Chile também tem Então, muito obrigada Pra todos os países Que assistiram Tranquilo E... Abraço do Pedro E é nóis Falou, galera Ó E... Salve aí pros guris Que estão me assistindo aí Da minha escolinha É nóis, meus guris E vamos jogar bola direito Falou Tchau